Merda 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 Antes do caos Da terra Do tártaro e de eros Antes das protestades que pulsam nas origens Pela grande potência do abismo mundial Antes que as dez em um palco rosa aberta de Gaia Farem-se de grandes titãos e psicólogos Antes da guerra, entre as monstruosas forças da noite A lúcida força do dia Antes de tudo, filho de um rio e de uma limpa da água Narciso, o filho da naide Deitava-se de bruxos e se olhava ao primo no espelho da fonte Narciso, de olho em Narciso Beleza, de olho em si mesma Cego, surdo e muda os apelos do ego A língua apaixonada chamou-me Narciso, Narciso, Narciso A água da fonte repele o gosto de Narciso Reflexo de Narciso, ecoando na limpa Água na água Como luz na luz Luz dentro da água Essa lenda é a pedra de Cícico É a pedra de Cícico rola no alto da montanha e ela volta Sempre volta Penas de Hércules, trabalho de Dédon, labirintos Lembra-se que as pedras Cícico E toda pedra em pó vai se transformar E sobre este pó, muitas lendas se edificarão Escrevia no espaço Hoje, graça no tempo, na pele, na palma, na pétala Luz do momento Sou na dúvida Que se separa O silêncio de que grita O escândalo de cara No tempo Distância Passa Que a pausa Passa Leva Para ir Do percalço Ao espasmo Eis a voz Eis o Deus Eis a fala Eis que a luz se acendeu na casa E não cabe mais na sala E sobre Narciso A profecia do feiticeiro de Éstas Será feliz Enquanto eu chego a própria linguagem A voz de Éstas Embrazar-lhes O olhar de Narciso Sobre as facas das águas O olhar de Narciso Cai na água Como o ícaro das alturas E o ícaro Cai na água Um ruído de púrpura Que se raiva Você como? Que afunda No coral de sereias Instante antes Instante antes Ícaro voava lá no altar Duas gaivotas Sobre o Egeu Voava Com asas de sere Criadas Por Bédalo Um arquiteto O labirinto O inventor de autônomos O pai das coisas novas Voava fugindo de creda Na ira do rei Que tinha aprisionado No labirinto Criado Por Bédalo E 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 Cidadãos Desta nossa grandiosa Democracia Este que nos fala É porta-voz de notícias Mua! Diminos E nosso amado rei Descobriu Tudo Bédalo Seu arquiteto O artesão Incomparável Era cúmplice Cúmplice Dos amores monstruosos Da rainha Pazifa E de um Touro Mas não era qualquer touro E sim um touro branco Que o seu idolo Fez surgir Das ondas do mar Fazifa Ardeu De paixão Desse touro Que quis ser penetrada por ele Zeta Construiu um simulado Perfeito De vaca 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 Fazifa Entrou O touro O touro Se aproximou E assim se consolou O touro O touro O touro Maldito Da marinha E da grande besta Dessa monstruosidade Nasceu O minotauro O híbrido Com o corpo De homem E cabeça De touro Ao redor dele Dêdalo Possuiu O ladrinho A casa monstruosa Para o ser monstruoso Essa minha secura Essa falta De sentimento Não tem ninguém Que segure Vem de dentro Vem da zona escura De onde vem O que eu sinto Sinto muito Sentir É muito lento Sentir É muito lento Sentir É muito lento Sentir É muito lento O olhar De racismo Volta Tombo De tanta beleza Perto De sítico Que era de ímparo E torna A cair na água Rodas Gerando rodas A água Começa a ficar Vermelha Sangue na água Sangue no céu Sangue de ímparo O lado Castrado Por trombos O tempo Seu filho O céu Castrado Pelo tempo Pelo tempo Os livres Movimentos Dos aços Vendidos Por apunhetas Esclarecidas O parricídio Primordial Tricústulo Dos deus Na água É o que chama Narciso 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 A vida é dançada pelo povo Narciso apaixonado por Narciso Feliz Enquanto não enxergar a própria imagem Nada tenho Nada pode me ser tirado Eu sou um exestranho Que veio sem ser chamado E gado se foi sem fazer nenhum ruído Não dei a palavra em mar Ela não me agradeceu Falou em céu Em mar Em rosa Falou em brilho Em silêncio Em prosa Parecia Encontre-se A sílaba Silenciosa Não dei a frase sonhada E elas perdendo o abenço Fazer poesia Apenas isso Dar ordens ao exército Para conquistar Um pré-destino Dar ordens ao exército Para conquistar Um pré-destino Agora Um olhar de Narciso E Ekezio E Ekezio O herói Sevento de sangue Que entra no labirinto A espada de Rose Em uma mão E na outra O filho De Ariadne A linha que serve De guia Entre os inexistentáveis Leandros Que o Ingenio de Dêdano Enrolou E desenrolou Mil olhos acesos Teseu Avança no labirinto Com a curta espada de Rose Bicênico Na mão direita Vibrando como um pênis E no velando No braço esquerdo O filho Da princesa De Ariadne Cada vez mais dentro A treva Cada vez mais espessa O cheiro de esteve Cada vez mais forte Teseu Avança em direção Ao centro De seu coração Em uma encruzilhada De caminhos O herói Então ouve O mais alto bergo Que orelhas humanas Já escutavam Narciso Tata os ouvidos E deixa O olhar Ficuar Sobre as águas monólogas Tudo Se qual Narciso Não ouve mais Nem o ungido Do minocalmo E nem os êxitos Da língua Narciso 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 Minofaulo Minos Touro De tanto Não fazer nada Acabo de ser Tudo Lá De tudo Esperando Chegando Tarde demais Como uma lágrima De tanto Fazer tudo Parecer Perfeito Você pode Ficar Louco Ou Para todos Verfeitos Suspendo Deserberto Sem sujeito Pense um pouco Beba bastante Depois Um pouco De direito A certeza De contrário Conseguir Ficar Que deseja E quer que seja Igualdade Que deseja Serenal Tente evitar O meu carro O que Inglésia O que Inglésia O que Parece Vidade O mal da vida O vinagre O brinço Aço Tem O que Te pareça Se não Eu te Um vento Por toda A eternidade O O Adoro É um passo Se Põe Diante Do monstro Em posição De combate Percei o Ele olha, ele não olha e bebe, o Linotauro tem a sua casa, Teseu e o Linotauro são uma pessoa só. Ótimo, tem que estar de lado naquele veste, a espalha, afunde a garganta, o sangue jovem, o monstro macio, que desabra aos que esse herói, ao morrer, o Linotauro chora como uma criança, o corfio, se embosta como um pé, um detritivo da morte. Quando eu tiver 70 anos, vai acabar essa minha adolescência. Eu vou largar da vida louca, terminar minha vida de adolescência, eu vou fazer tudo o que o meu pai quer. Começar a vida com um passo perfeito. Eu vou fazer tudo o que o meu pai deseja, aproveitar todas as oportunidades de virar um pilar da sociedade. e terminar meu uso de direitos. Só então, vou ver a produção de consciência. Quando acabar, essa é a minha adolescência. mais pelo, essa é a minha adolescência. Vai ficar a vida, vai ficar a vida. Narciso a reconhece A dos cabelos de serpente Medusa Que transforma em pedra Todo aquele que afitar De olho na água Narciso não corre perigo E a medusa passa Armada com a força de pedra E a medusa A próxima vez Quem sabe Socorro 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 Disfarça Tem gente olhando Informa um canal Cometas, lumas, galáxias Outros olham de volta Olham pra dentro Já que dentro Não tem nada Não tem nada Nem medo Nem calor Nem fogo Nem vontade De chorar Nem de rir Apenas um peso Imenso A alma Esse conto Esse conto de fada O rosto O rosto de Narciso E na água E na água Aonde o azul Aonde o azul do céu O carneiro O carneiro O carneiro O gênios O leão A vítima A balança A balança O escorpião O centavo O flecheiro A cabra marina E aquário O aguardem E o círculo Rodando os pais O eterno do povo O dia A noite A vida O eco Os doze círculos Os doze Trabalhos Doen Os doze Os doze Os doze Os doze Os doze Os doze Trabalhos Doen Os doze Trabalhos Doen Amém. A lua foi ao cinema. Passada. Um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha um namorado. E não tinha porque era uma estrela bem pequena. Dessas que quando apaga, quem vai dizer? Que pena! Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava pra canela. E toda a luz que ela tinha, capiria uma janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor. Que ainda hoje, a lua insiste. Amanheça, por favor! O sentido, acho, é a entidade mais misteriosa do universo. Relação na coisa. Entre a consciência, a vivência e as coisas e os eventos. O sentido dos gestos. O sentido dos produtos. O sentido do ato de existir. Me recuso a viver em um mundo sem sentido. Estes anseios, ensaios, são impulsões na busca pelo sentido. Por isso, o próprio da natureza do sentido. Ele não existe nas coisas. Tem que ter buscado uma busca e a sua própria fundação. Apenas buscar o sentido faz realmente sentido. Tirando isso, não tem sentido. Narciso começa a sofrer. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha-se de lado, como se chegando ao casado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, um milhão de dólares ou coisa que espalha. Óculos, ébres, analgesicos. Não me toquem nessa dor. Ela é tudo o que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Palavras da ficha. Feliz enquanto não estivizados ao mundo. Palavras da ficha. Palavras de afogos. Quais têm o placar. O que sabe de ontem? O que sabe de hoje? O que sabe de amanhã? Amanhã, Narciso, é um outro dia. Todos os dias estão assim. Sagradas todas as árvores. Um raio falso de Deus socorro. Um raio falso de Deus. Um raio falso de Deus. Quem sabe maldito mentiras vai ver que só mito e verdades. Assim, eu falo eu, mínima. Esta não é a minha língua. A língua que eu falo trava uma canção longínqua. A voz, a lei, vem calada. O dialeto que se usa mais de esquerda da frase. Eis a fala que me usa. Eu grito, eu vendo, eu quase. Narciso de olho nas águas. Passa nas naves de Ulisses com destino ao espanto, ao surto máximo, à apatia, à amnésia. Quem duvida de tudo se chama cético. Como se chamam aqueles que acreditam em tudo? Aqueles que acreditam que tudo é possível? Que toda fantasmagoria tem todo o direito de existir. Tanta sólida certeza do gosto do pão. E em determinada realidade da água. Que sonhe no rosto dos sedentos quando chove. Água. Sangue. Vinho. Que Deus escondeu na uva o vento louco da embriaguez. Tudo no caos. Tudo na terra. Tudo no tápano. A tudo. Eros aproxima e mistura. Simulátricas e metáforas. Mínicas e pentáforas. Quantos séculos eram transéculos para atravessar o labirinto? O que quer dizer? Diz. Não fica fazendo o que Deus sempre quis. Não fica só querendo, querendo coisa que eu nunca quis. Diz. O que quer dizer? Diz. Só se dizer no outro um dia se diz. Um dia vai ser feliz. Diz. 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 flashback. Um flashback dentro do terceiro flashback. A memória caiu dentro da memória. Regretou na água linda. Tudo cansa. Flashback. Lemos a lembrança da lembrança, da lembrança, da lembrança. Quando eu vi você, quando eu vi você, tive uma ideia brilhante, de como se olhasse de dentro de um diamante. O meu olho nasce mil passos. Em um só instante. Basta um instante, você tem amor bastante. Ouvir e contar histórias pode ser a razão de uma vida. E essa vida é o mesmo que alguém a conte. Se o corpo for, sempre acrescenta um ponto. Um detalhe novo. Uma articulação imprevista. Na. Logo. Existo. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque é total. Ninguém tem nada. Escrevo porque amanhece. Escrevo só no céu. E lembrou letras do papel. Quando o poema me amanhece. As aranhas desce inteiras. O peixe beija e morde o que vem. Escrevo apenas. Tem que ver por quê? Escrevo apenas. Escrevo apenas. Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Escrevo apenas. Escrevo apenas. Escrevo e pronto. Ninguém tem nada por isso. Escrevo porque é preciso. Preciso porque eu não toque. Ninguém tem nada por isso. Escrevo porque amanhece. Escrevo só no céu. E lembrou letras do papel. Quando o poema me amanhece. As aranhas desce inteiras. Por que? Por que? Por que? Por que? Ará! 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 Inverno e primavera, poeta é quem se considera, nunca quis se prever distinto, pedindo isso ou aquilo, vinho tinto, obrigada, hasta la vista. Queria entrar com os dois pés do peito do porteiro, dizendo para o espelho, cala a boca e para o relógio, abaixa o seu ponteiro. Aqui nessas águas, tudo é paz, tudo é claro, tudo é calma, Narciso, mas Narciso igual a Narciso. Elementar, minha parede, quero a fábula mais simples, a fábula com a ponte do ouro, a fábula com o olho da água, a fábula com o efeito do pinto. A mais pura fábula com a performance de um atleta nos Jogos da Lua, que luta, corre e salta para campeão alcançar apenas uma coroa de ouro. Já disse de mim, já disse de nós, já disse do mundo, já disse agora, eu, que já disse nunca, todo mundo sabe, eu já disse muito, tenho pressão que já disse tudo, que tudo foi tão de repente. Que são fábulas, além do prazer de fabular, amor, é tudo aquilo que subsiste, mesmo depois de você dizer, não te amo mais. Um dia sonhei, viver tudo em espelho, se espelho existe, ser não existe, esta fonte é fossa, lixo, esgoto, coagra de mitos, mitos mortos perigos, deuses mortos, este mito está morto, E sobre este mito morto, construirei um novo mito. Ideia, ideia, é para uma vez, durar o maior dos milagres. O pai é arbitrário, todas as mudanças são arbitrárias, transforma seu amador na coisa amada. Amar é ficar fora de si por um tempo e depois retornar outro. Se pudesse ser alguma coisa diferente de Narciso, no que me transformaria? Alô? Alô? Então? Também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que tudo, 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 tudo se transforma em matéria-prima. E a vida tem a regra de transformar em raiva ou em rima. Seia de Atena, seia de Aliárias, seia de Benélogo. Sobre rios de realidade, as partas testem destinos e vagos, o fio da meada, história da vida. Para ser livre, tem de ser forte. O mundo, ah, o mundo não suporta o esplendor de uma coisa em si. A que fim serve uma fábula? O que é, o que é, não serve para comer, não serve para guerrear, não serve para nada. E a gente não pode passar sem ela. Essa história está mal voltada, no princípio, é no caos, moral da história. Histórias são amorais. Em geração das fábulas, os homens cifraram o desejo infinito de uma vida sem vida. O amor é amoral. Eu me amo, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Em pedra, em estrela, em flor, faço supostas. E me transformo no final. Quem acertar tem o direito de olhar bem nos olhos da medusa. Não é uma maravilha, quem não gostaria de ser uma estátua de sininho. Metamorfose, quando é demais. A cansa. Quem me der uma máscara para descansar o meu rosto de todo esse vão mudar. Não se pense que vou ficar assim a vida toda. Um dia, eu mudo. Vão ver. Isso de ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar ao mundo. No fundo, no fundo, vem lá no fundo. A gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos. Puta e preto! A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula. E sobre ela, silêncio perfeito. Extinto o corpo em todo o negócio. O maldito seja que não já para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Lá para trás não há nada e nada mais. Lá para trás não há nada mais. Lá para trás não há nada mais. Lá para trás não há nada mais. Problemas tem família, grande E as unhas saem todas para passear O problema, sua senhora e outros Pequenos probleminhas Sinto o cheiro De buceta Nem as flores Nem o peixe Que Deus tira o outro do lugar Ah Quantas as fontes Tantas as respostas E Sparta venera Semacrodite Armada Toda deusa Do amor É uma deusa da guerra Ah Uma dose de neprite A poção Que tira a fadiga E aí que as lembranças Dá que eu esqueça De todas as mulheres Inclusive Eu mesmo Inclusive Eu mesmo Heróis Encaro monstros Que monstro enfrento Não sou por acaso Filha de um rio E de uma ninfa das águas O mais horrendo dos monstros Filho do susto E do desasso E do desassocego A alma atravessada Por uma sombra Eis Com que me defronto Carnista de Narciso Sabe o que pensei Sim Vai tentar e que não consigo Sigo Garanto E não nego Ego 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 Dos séculos Dos séculos Dos séculos Dos séculos Dos séculos Dos super hiper séculos Dos subratentos De além de lentes A luz Está fraca As ondas Dessas águas Parecem cansadas Como a mulher Depois do orgasmo Sinto Sinto perder a força De tudo Pedras sobem lentamente Como plumas Já sem força Para se agarrar ao chão Cai a noite das noites A noite de dentro da noite De dentro da noite A noite que só se transforma Em si mesma Nada pode mudar isso A não ser isso Morreu Deus Morrem todos A teia de aracne A teia de penelas É inconsúltimo Sinto os meus braços fracos A teia de aracne Nas raízes De uma planta d'água Sinto que a luz fraca Me atravessa Ou só longe Bem longe A voz de época que me chama Já não tem um nome Para ser chamada Que deuses Que deuses Me tomam Como Matéria Prima Em que fábula Me transformo Narciso Morro de sede Ao beber a própria imagem Aqui Já no grande poeta Nada deixou o espírito Este silêncio Eu acredito São suas obras completas Estas Aplausos